Olá pessoal, tudo bem? Chegou um monte de coisa legal aqui da Proese pra gente Meus agradecimentos aí à Proese Por mais essa separação aqui Muito componente eletrônico Alguns acessórios Acessórios que a gente chama de adecipador de calor Esse aqui eu comprei até por curiosidade Proese aqui é nossa parceira aqui do canal também Capacitores pra fonte As peças Também os componentes Do seu amigo Soltão aqui Um deles Esse trimpote aqui, tá vendo? Raro esse trimpote que tem aqui Novinho Antigo Mais capacitores aqui Da Epicus Resistores de metal filme Resistores de 1W Tá vendo? De metal filme 18K A gente tem aqui o trimpote Lindo, tá vendo? Um pot, né? Tô separatinho, bonitinho Tô passando o app Depois 250V Mostrando bem os detalhes pra vocês, né? Deixa eu ver aqui Bem legal Tem mais gestor aqui, cara Olha Mais gestor Esse aqui é o que? 120 120R 1W Como é que está o filme? Os transitores do Luizinho 25401 A do amplificador da SH-E Eu aproveitei e pedi também Acho que Foram 10 peças de cada Esse aqui também 12M 5551 10 peças de cada Restor 2K2 1W O macro do resistor 1W Para vocês verem o tamanho dele 1W A gente tem mais uns resistores 1K2 Esse aqui não conhece A porra do bichinho Tá aí 1K2 Não sei se está trabalhando o vídeo 1K por 1W 1K por 1W 1K por 1W 4R7, cara Esse aqui Era o que faltava aqui também No estoque Desculpa o barulho Porque está na rua, né? Estou praticamente De modo diferente para a rua É Esse aqui pode ir 330 330 100R 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 1R por 1W 1R por 1W 1R por 1W 1R por 1W 1R poz põe da proez material de muita boa qualidade não é boa não tem mais aqui ó 10R PC 3W 3K3 2K2 2K2 também falta beça aqui então tudo de 1W que eu pedi 15K resistores de 10K 1K5 os capacitores da Sheng sabe quem utiliza esses capacitores da Sheng? a LG nas fontes de alimentação dela os capacitores são muito bons não tem nada para reclamar deles não dificilmente eu pego um seco um da Sheng e o Aleutério vende eles lá vou dar a beça agora como alternativo né se você quiser comprar o Epicus tem o Sheng funciona muito bem também nos circuitos esse aqui é o dissipador é o DN016 o dissipador é o Marcel esses dissipadores aqui é em U bem legal acho que eu já falei do trimpote esse trimpotezinho esse aqui é em pé esse trimpote é em plástico eles tem uma diferença é... desse daqui ó o funcionamento é o mesmo tá esse cara é... 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 a gente chama de trimpote um quarto de volta então é como se fosse uma torneira você vai para a esquerda ela... ela abre e para a direita ela fecha né ele não é multivolta esse aqui também é mesmo é praticamente uma coisa esse aqui também é em pé também tá vendo esse cara aqui ó tem até o código dele aqui ó só que esse aqui tem um detalhe ele fica mais protegido por dentro que ele é tudo fechadinho ó tá vendo só que o pessoal as vezes vai fazer determinados ajustes acontece muito com a galera de módulo automotivo o pessoal arrebenta essa... essa fenda aqui ó o... o trimpote porque ela... é uma fenda sensível né de plástico o cara enfia qualquer coisa aqui tem que ter um mau cuidado porque você... chega ao ponto de você nem conseguir mais virar o bichinho porque você arrebenta a fenda mas é um ótimo trimpote esse cara aqui tá vendo inclusive eu vou ter até um parecido da mesma... mesmo segmento o modificador sai do... ajuste de baias do... do grec eu comprei na internet não comprei na proez não né nós temos aqui também o dissipador o dn06 que são pra transistores né de placa tem que fazer um furinho tem que botar os dissipadores que é utilizado nos... modificadores dos colegas desde outubro nesse ponto bota né pra refrigerar os... os mj... bd né no mj... bd a gente refrigera esse cara com esse kit né o código dn016 o dn016 tem que ter um capacitor também ó sem microfades com o mj3 eu não sei se eu já falei ele aqui o dn016 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 troquei muito isso aqui na época os monitores Esse aqui é um capacitor épicos, lindão, ele é Snap-in, 2.200, 100 volts. Esse aqui também é um que vai no aparelho do cliente nosso aqui, o Sr. Neus, um capacitor épicos, 10 microfas aqui em cima, e esses caras aqui, 10.000 por 50, é isso, então meus agradecimentos à Proese mais uma vez, né, eu falo pra vocês uma coisa que eu observei, o tempo de separação da Proese diminuiu muito, né, ou por exemplo, antigamente, se separar um item desse aqui, tem muita pecinha, né, você imagina o cara catar um estoque todo dele com esse monte de componente, né, que é muito miúdo, né, o tempo de separação disso aqui, antigamente era maior, agora até diminuiu o tempo de separação, deu meus parabéns à Proese pelo processo de separação, isso aqui, a separação saiu em um dia e ele foi enviado também no mesmo dia. Um abraço a todos. Música 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 Música